O que é o primeiro set? O que é o primeiro set? Bom saque da Paulina. Mais um ponto de saque. Oitavo ponto do César e Bauru nesse primeiro set. Oito a seis. Olha a Paulina Raimov para cima da Deise. Ciel. E o saco é do Fluminense. Dani Lins com uma das mãos. Dificuldade para a Feizes. Bola voltou de graça. Giovana trabalha o contra-ataque. Ariane desceu o braço para empatar o jogo. Sacou, Giovana. Com uma das mãos. Dani Lins! Não tinha muito o que fazer. Usou da categoria e da habilidade para empatar o jogo 10 a 10. Isso sobra da Dani Lins, né? Categoria sobra para ela. Aprovisou no lance. Sacou o Feizes. Giovana faz o levantamento. Ariane deu defesa. Ela vem contra-ataque da Dani Lins. Bola ficou baixa. Feizes teve que passar. Letícia Giovana trabalhou com o Natasha. Empurrou a cobertura da Raimova. Contra-ataque é para a Tiffany. Desceu o braço. Saiu com o desvio. A bola foi boa. Está aí para você. Hoje é ponto globo, barra vôlei. Acessando lá, você vota o troféu do Viva Vôlei. A melhor do jogo. Ariane. Que bela bola da Ariane. Botando para baixo o décimo primeiro ponto do Fluminense. Dani Lins. 14 e 11. Bom saque da Dani Lins. Voltou de graça. Brenda Castilho. Dani Lins faz o levantamento. Tiffany na diagonal. Décimo. Sacou a Ariane. Dani Lins. Polina Raimova. Polina Raimova para fazer o décimo oitavo ponto do sério. Vanessa Yank. Bom saque da Vanessa Yank. Letícia recebeu. Giovana faz o levantamento. Natasha toca no bloqueio. 21 e 17. Letícia Giovana em dificuldade. Bloqueio. Pega o ataque da Ariane. Vigésimo segundo ponto do sério. Feizes. Letícia. Maiara não derruba a cobertura da Feizes. Lá vem contra-ataque Dani Lins. Polina Raimova. Giovana ajeitou o levantamento. Ariane cobre Raimova. Dani Lins faz o levantamento para Tiffany. Tiffany toca no bloqueio e vai para fora. Vigésimo terceiro ponto do sério. Feizes com sete pontos para o Sérgio Bauru. Bom saque da Feizes. Dificuldade da Giovana. Dani Lins teve que salvar. Paulina Raimova está longe da rede. Atacou firme para fechar o primeiro sete. 25 para o Sérgio Bauru. 17 para o Fluminense. A bola subiu. Está valendo. Está valendo o primeiro sete. Dani Lins faz o levantamento. Tiffany. Tiffany, minha amiga. Pediu até desculpas. Todo mundo ligado no Canal Campeão. Bom saque da Tiffany. Pesado de novo. Maiara teve que fazer o levantamento. Letícia jogou para o alto. Brenda Castilho. Dani Lins trabalhou. Comara. Defesa da Letícia. Giovana faz o levantamento para a ponta. Ariane cobre o Brenda Castilho. Tiffany vai passar. Vai trabalhar o Fluminense. Giovana inverteu para a Maiara. Desceu o braço. Brenda Castilho. Linda defesa. Grande rali. Giovana faz o levantamento. Ariane toca no bloqueio. Brenda Castilho de novo. Dani Lins. Levantamento. Yank não derruba. O levantamento agora para a Maiara. Toca no bloqueio. Vai para fora. É ponto. Mara. Giovana. Ariane. Olha o bloqueio espetacular de Vanessa Yank. Conta do SESI. Olha o bloqueio da Vanessa Yank pegando a oposta aqui. Ariane. Bom saque. Giovana. Ariane. Bloqueio amortece lá. Vem contra-ataque. Dani Lins. Trabalhou. Tifre. Veio do fundo. Bloqueio amorteceu. Maiara na cobertura. Giovana. Trabalhou com a Natasha aqui. Voltou para baixo. É ponto do Fluminense. Vanessa Yank. Maiara. Giovana. Ataque da Deise. Bloqueio da Denise. É que sai vibrando o não no ponto do SESI. 10-3. Maiara. Giovana faz o levantamento. Lascana é bloqueada. Décimo primeiro ponto do SESI. Para o 11. Para o 11. Para o SESI. 3. Para o Fluminense. Sacou o Vanessa. Bom saque da Vanessa. Complicou de novo a recepção. Deise vai passar. A Denise. Dani Lins. Segunda com categoria. Décimo segundo ponto. Aí a Rose faz o levantamento. Tacou pelo meio. Deu defesa. Rose inverteu. Atacou ali a Deise. Bloqueio para cima dela. Deise sacou. Dani Lins. Faz o levantamento. A Denise. Bloqueio amortece. Brenda Castilho. Dani Lins. Jogo lá no fundo. Letícia. Rose faz o levantamento. Bloqueio da Denise. Muita dificuldade. Júri Lascano. Dani Lins. Com uma das mãos. Atacou firme. Para virar mais uma Mara. Décimo oitavo ponto. Do SESI. 18 a 8. Será que o Fluminense... Sacou o Giovanna. Dani Lins. Faz o levantamento. Olha que ataque potente. Desceu o braço. Ali a Tiffany. Há uma ausência. Podemos dizer assim. Agora desceu. O braço ali. A Rabadieva. Para fazer mais um ponto. 21º ponto do SESI Bauru. 21 a 9. Rabadieva. Temos também a... A dura japonesa. Sacou a Natasha. Dani Lins com uma das mãos. A Denise não derruba. Natasha salva. Deise passa. Brenda Castilho. Ajeita o levantamento. Paulina Raibova. Por cima do bloqueio. Chegou a Natasha. Cobriu. Está valendo. Mayara passou. Brenda Castilho. Dani Lins. Paulina Raibova. Desce o braço. Bloqueio amortece. Mayara cobre. Giovanna. Deise. Ataca firme. Brenda Castilho. Toca nela. Mas ela não volta. É ponto do Fluminense. Saque bem forçado. Para cima da Mayara. Giovanna. Faz o levantamento. Ela toca no bloqueio. No ataque da Deise. Acaba caindo. É ponto do Fluminense. Ariane. Bom saque da Ariane. Dani Lins. Faz o levantamento. A Denise. Sacou o Deise. Levantamento da Dani Lins. Vem do fundo. Paulina Raibova. Para fechar o segundo set. 25 para o Sesi Bauru. 16 para o Fluminense. O Sesi Bauru já abre 2 sets a 0. A sequência é 9 e meia da noite nesse clássico. Está valendo o terceiro set. Giovanna. Faz o levantamento. Deise. Não derruba. Joga para fora. Sacou a Natasha. Dani Lins. Levantou para o ataque da Feize. Deu defesa da Natasha. Giovanna. Faz o levantamento. Deise. Por cima do bloqueio. Linda cobertura da Brenda Castilho. Contra ataque. Paulina Raimova. Aí não teve. Sacou o Tiffany. Rede amorteceu. Giovanna. Fez o levantamento. Ariane. Bloqueio. O Rabadzieva. Quarto. O que resta? Tiffany passa na mão do Dani Lins. Faz o levantamento. Rabadzieva. Estourou no bloqueio. Mayara. Vai passar a Deise. Vai trabalhar o Sesi. Tiffany. Dani Lins. Levantamento. Rabadzieva. Foi para o corredor. Décimo ponto de bloqueio do Sesi no jogo. E nenhum ponto de bloqueio do Fluminense. Deise. Feizes. Contra ataque da Dani Lins. Tiffany veio no fundo para fazer mais um. Tem um mês, né? Tem um tempo onde tudo começou, né? Digamos assim. O ataque da Deise pelo meio deu defesa. Bola voltou. Tiffany. Dani Lins. A Deise agora botou para baixo. Décimo primeiro ponto do Sesi Bauru. Lascando. Só fazendo a correção aqui. Levantamento. A Denízia. Virando mais uma, a Denízia. Não é mais uma. Tiffany. Bom saque da Tiffany para cima da Mayara. Olha, você pode escolher a melhor do jogo. Eu não quero influenciar na sua decisão, não. Mas aqui no Sport TV. Feizes. Fozzi faz o levantamento. Veio o ataque da Deise. Não derruba. Feizes. Curtiu uma de levantadora. Tiffany atacou bola boa. Julia Parada sacou. Passe na mão. Levantamento da Carol Leite. Rabadieva. Ataca firme para cima da Mayara. Vigésimo terceiro ponto do Sesi Bauru. Sacou o Malu. Bom saque para cima da Letícia. Com uma das mãos. Giovana conseguiu virar ali a Natasha. Décimo terceiro ponto. Sacou o Mayara. Brinda Castilho. Tiffany. Para fechar o jogo para o Sesi Bauru. 3, 7 a 0. Com passeagem de 25 a 17. 25 a 16. Tchau, 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 tchau